Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Grazi Boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com atualizações das obras da futura Estação PUC Cardoso de Almeida. Atualizações sobre a Estação PUC Cardoso de Almeida da linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Até o momento, as informações mais recentes sobre a construção da Estação PUC Cardoso de Almeida, situada na linha 6, laranja do metrô de São Paulo, incluem. Obras. Estação PUC Cardoso de Almeida, profundidade, 61 metros. Ponto de acesso. Rua Cardoso de Almeida 951. Acesso 1. Rua João Ramalho 155, Perdizes. Acesso 2. Rua Cardoso de Almeida 920. Metodologia de escavação. Natron. Pontos de interesse. Centro Universitário São Camilo. PUC SP. Teatro Tuca. Status. Em construção. 54,15%. 1. Chegada da tuneladora. Em 31 de janeiro de 2024, a Tuneladora Sul, apelidada de Maria Leopoldina, ou Tatuzão, chegou à futura Estação PUC Cardoso de Almeida. Esta é a quinta estação de escavação no sentido sul, em direção à Estação São Joaquim. A chegada dessa tuneladora marca um marco significativo no avanço das obras. 2. Progresso das obras. Até a data mencionada, a tuneladora havia percorrido aproximadamente 4,6 quilômetros, completando 49% das escavações da linha 6, laranja rumo à região central de São Paulo. Com isso, a construção da linha está avançando conforme o cronograma previsto. 3. Conexões e extensão. A linha 6, laranja já possui 6,7 quilômetros de túneis construídos, tanto pelas tuneladoras norte quanto sul. Além disso, sete estações estão conectadas, e as escavações foram finalizadas em nove estações, com 2,2 quilômetros de túneis construídos através de métodos convencionais. Isso demonstra um progresso substancial na construção da linha. 4. Previsão de inauguração. A inauguração da linha 6, laranja está prevista para abril de 2027. Esse cronograma pode sofrer alterações dependendo do andamento das obras e de possíveis imprevistos. 5. Integração e impacto. Com 15 estações e uma extensão total de 15,3 quilômetros, a linha 6, laranja conectará a região da Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, na zona sul. A expectativa é que a linha reduza o tempo de trajeto de 90 minutos para apenas 23 minutos, proporcionando uma alternativa mais rápida e eficiente para os deslocamentos. Estima-se que a linha transporte cerca de 630 mil passageiros diariamente, aliviando significativamente o congestionamento nas vias urbanas. Contexto atual. Setembro de 2024. A construção da estação PUC Cardoso de Almeida continua em andamento. Situada próxima à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, a estação é estratégica para beneficiar a comunidade acadêmica e os moradores da região. A linha 6, laranja representa uma importante adição ao sistema de metrô de São Paulo, oferecendo uma solução para os desafios de mobilidade urbana da cidade. Observações e recomendações. Para informações detalhadas e atualizações recentes sobre o status da obra, é recomendável consultar o site oficial do metrô de São Paulo e acompanhar as notícias locais. Essas fontes frequentemente divulgam atualizações sobre cronogramas, impactos e eventuais alterações nos planos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.